Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai gravar um vídeo um pouquinho diferente aqui que é uma coisa que eu recebi o tempo e a gente vai fazer uma análise disso aqui é uma dock que transforma o meu celular em um computador praticamente é bem prático se você costuma viajar ou se você vai pra algum outro lugar e quer transformar isso aqui numa praticidade pra uso então bora lá começar esse vídeo pra gente analisar esse produtinho aqui da Baceus bora lá! Bom galera, o que acontece? A gente pegou essa dock aqui da Baceus foi uma indicação de um amigo meu, o Musley Tamo junto Danzinho, é nóis! Então beleza, a gente pegou essa dock, ela é bem prática pra celular Android ela é USB-C, então não é compatível com o iPhone, certo? Então pra gente começar, ela é uma dock multi-uso vou abrir aqui pra vocês, vejam, caixinha e vou retirar aqui de dentro a peça eu já utilizei, então só vou mostrar pra vocês como é que vem, tá? Então é uma dock multi-uso, como a gente pode estar vendo aqui ela contém duas USBs 2.0 contém uma saída HDMI em 4K, pelo menos é o que eu posto por eles aqui uma entrada USB-C para carregamento e do lado de cá ela tem uma USB 3.0 e dois slots para cartão de memória sendo aquele convencional, maiorzinho e o que a gente usa geralmente no celular mesmo, padrão então o que a gente vai ver aqui? a gente vai analisar a dock, vai testar e vai mostrar como é que funciona ela no computador e por último, pra gente lembrar ela tem essa abertura aqui, onde a gente pode apoiar o celular e ele fica muito bem fixado, como eu vou mostrar aqui pra vocês ele fica bem fixado na base, o que permite uma segurança ali pra usar ele então com as USBs que a gente tem aqui do lado dele a gente pode estar conectando um teclado, um mouse sem fio e até mesmo um pendrive ou um HD externo pra gente ampliar a memória visto que ele vai funcionar como se fosse basicamente um OTG do celular dependendo do seu celular Android, ele vai ter um recurso próprio que basicamente transforma o seu sistema Android em um sistema de computador totalmente otimizado e trabalhado pra isso e é isso que a gente vai testar agora vamos conectar essa dock aqui pra ver como é que ficou ó, vale ressaltar que a caixa, apesar de ser bem bonita ela não vem com muitas intenções, tá? aqui embaixo a gente tem um apoio pra gente usar na base do celular caso não fique muito fixado, fique meio mole e aqui dos outros lados é só basicamente um espaçamento a não ser por essa parte aqui que contém este cabo USB USB-C nas duas pontas então, ele pode ser usado pra carregamento se você preferir, você pode usar ele pra carregamento ou se você não tiver nenhum carregador que tenha entrada USB-C você pode estar usando o seu carregador do seu Android normalmente, tá bom? então, vamos continuar aqui bom, essa é a tela a gente pode observar ali no meu celular como é que tá a visualização e a tela que a gente tem aqui ou seja, basicamente ele transformou o meu sistema do Samsung em um sistema próprio, nativo pra a gente utilizar a questão do Android em cima dele mas a gente tem toda essa tela de navegação e presta atenção que a gente pode fazer aqui de bônus ainda se eu vir aqui no meu próprio celular eu vou ter uma opção chamada Dex se o seu celular da Samsung for compatível com isso ótimo, vai funcionar dessa maneira que a gente tá vendo o vídeo lembrando que se você tiver algum outro celular que também seja compatível com esse tipo de modo aqui vai funcionar também usando essa dock, tá? por exemplo, o Moto G100, que foi o que eu consegui testar ele também funciona, tem um sistema próprio pra ele outros celulares aí também devem ter esse sistema cadê? a gente vem aqui na opção do Dex, vamos lá se a gente desativa ele mantém um espelhamento padrão do meu celular aqui na tela do computador como vocês podem estar observando aí e se a gente ativa ele novamente ele vai mandar pra gente essa tela aí, ó Samsung Dex como se você estivesse literalmente iniciando um sistema operacional ali pra gente outras coisas que englobam essa função do Dex ali caso você não conectar nenhum teclado ou mouse é você usar a própria tela do celular Samsung como um mouse pra você utilizar só que entra aquela questão de se você não conectar nenhum teclado já você vai apanhar pra utilizar porque ele não abre um teclado virtual pra você então basicamente o que a gente tem aqui? a gente tem o sistema operacional totalmente diferenciado que é voltado ao sistema operacional Samsung Dex compatível com o celular, se eu não me engano, da série S9 pra cima até a série Note, acho que o Note 10 ou Note 9 pra cima é compatível os outros celulares, pelo menos eu testei um Samsung M30S e não funcionou não tem essa opção de modo nativo e um J7 também não funcionou então vamos lá, o que a gente tem? a gente basicamente transformou o nosso celular no computador então a gente pode vir aqui e ter acesso a todos os aplicativos que hoje a gente já tem praticamente no nosso celular que são instalados pra gente bem simples, né? se eu aperto aqui o teclado S que ele fecha e outras opções que a gente tem aqui por exemplo, eu apertar aqui, ele me marca as últimas coisas que foram abertas ele também tem a opção de você voltar pra tela de início ou voltar num aplicativo normal como se fosse aquela barrinha, aquelas três barrinhas do nosso próprio celular mesmo pra quem tá acostumado o legal disso daqui é que a gente consegue otimizar o uso até mesmo o WhatsApp funciona aqui dentro e eu consigo utilizar o WhatsApp aqui dentro com a câmera e tudo mais pegando a câmera do celular uma parte interessante que a gente pode fazer esse uso é bem prático pra gente começar digital teclado, digitei, câmera e olha como é que ele vai funcionar basicamente ele reconhece a câmera do meu celular e joga pra tela do sistema operacional por isso que funciona no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo nativo ali que deixa você fazer uma ligação de vídeo por exemplo, o Skype ou acho que até mesmo o Instagram eu acho que dá essa opção de ligação por vídeo então é bem prático, a gente tem a opção ali de usar a câmera jogada ali com o seu computador e utilizar se você tem pra outros tipos de uso como o pacote Office ou outros recursos também é bem prático pra você estar utilizando só que o que a gente vai fazer nesse caso a gente vai executar o Game Launcher a gente conectou o controlinho aqui sem fio no caso a gente conectou via cabo porque esse controle meu não tá com bateria então eu preciso estar conectando ele via cabo pra ele tá funcionando senão eu poderia estar configurando via Bluetooth também que ia funcionar da mesma maneira então a vantagem que a gente tem vamos abrir um jogo qualquer aqui por exemplo, o Sonic ah, vale lembrar que na configuração inicial o som do jogo vai sair diretamente no celular então pra isso é bem prático a gente vem aqui nessa opção que tem alterar a saída de áudio e vai ter aqui a opção aparelho de exibição com isso ele começa a mandar o áudio pra HDMI joguinho aberto esperar carregar botar pra ele aqui o controle já tá conectado via USB então ele já reconhece os comandos normalmente então algumas coisas podem ser que já sejam chatas pra navegar pelo controle mas a gente consegue utilizar normalmente a gente pode vir aqui com o teclado ou o mouse e clicar em jogar abrir a opção no caso ele volta, né clicar em jogar esse caso do jogo do Sonic, né? que ele otimizado com o Android infelizmente não liberei o Knuckles nem o Tails então vamos assim mesmo então beleza abri o jogo descrimir o personagem que a gente vai jogar e vamos testar o controle já que no jogo, ó vocês podem analisar tá funcionando perfeitamente deixa eu te mostrar aqui pra vocês personagem, anda tudo pelo controle ainda ficou aquela questão ali do teclado virtual gamepad virtual mas já dá pra vocês jogarem de boa aqui vocês podem estar abrindo outro jogo que seja compatível com o gamepad e vai funcionar normalmente então é uma das vantagens de você ter essa Dex outra vantagem pra você se você usar algum aplicativo por exemplo uma Netflix e você vai pra algum lugar onde você só tem o seu celular e uma TV qualquer lá você pode estar conectando desde que a TV não for Smart e transformar basicamente seu celular numa Smart TV com essa dock então é bem prático pra você estar utilizando outra coisa que eu acho bem prático pra uso desse dessa dock utilizando seu celular desde que ele tem um sistema próprio nativo ou até mesmo que não tenha você ter a opção de rotação de tela é a utilização do Xbox Cloud por exemplo eu não tenho mais um Xbox eu vendi o meu Xbox One então eu não tenho mais acesso aos jogos só que com essa vantagem agora da nuvem que a Microsoft disponibilizou eu tenho acesso aos jogos inclusive aos jogos que eu jogava lá no meu Xbox e o meu save ainda tá aqui por exemplo o Banjo e Kazooie aqui ó eu jogava no Xbox zerei faltou praticamente uma conquista pra fazer 100% e malgrosamente quando eu fui abrir esses dias meu save carregou da nuvem nem sabia que tava ativado isso na época o legal é que eu através de um celular e uma assinatura do Game Pass Ultimate já posso estar utilizando desde que eu tenha uma conexão decente configurada aqui no meu celular que ela atinge uma velocidade boa porque a gente tá jogando via nuvem então eu consigo estar utilizando normalmente essa possibilidade aqui de jogar pelo meu celular que é muito prático porque eu não preciso mais de um console praticamente pra poder usufruir um pouco desses jogos do Game Pass essa é a vantagem de estar jogando aqui dessa maneira ó sem o Xbox a parte ruim é que a qualidade não é das melhores do mundo visto que se jogar no console ligado na TV você vai ter uma resolução muito mais top pra estar utilizando mas cavalo dado não se olha os dentes então vamos aproveitar melhor do que te gastar mais de mil e trezentos mil e quatrocentos reais em um console que a gente vai acabar não jogando tanto então bora lá testar aqui pra ver como é que ficou essa questão do Game Pass via Android utilizando a minha dock e um controle conectado aqui se você estiver ouvindo algum barulhinho de tec 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 é o controle quebrando pra eu bater nos combos tá bom outro ponto bem útil aqui pra gente é essa navegação que a gente vai ter através do YouTube Netflix ou qualquer outro dispositivo de transmissão de vídeo então bem prática a gente vai ter todo o acesso aqui pra gente navegar numa boa dentro do canal no caso aqui obviamente vou mostrar o meu canal pra vocês não vou ficar vendo o canal dos outros e a gente ainda tem a questão da navegação perfeita aqui por exemplo o vídeo que eu acabei de lançar ali a exibição ela vai acontecer de forma bem fluida vai depender também claro da conexão que estiver chegando pro seu aparelho de celular tá já apareceu os nossos concorrentes aqui o Dig Play então a gente tem a possibilidade de transmitir ainda pra uma TV se a gente quiser a questão do YouTube você é pro nativo dele entre as outras opções bom com esse uso da dock aqui conectado desde que o seu celular tenha essa função de basicamente transformá-lo em um Android barra Windows da vida você tem as possibilidades praticamente infinitas a última possibilidade que eu posso recomendar pra vocês aqui por exemplo vou viajar que foi o caso eu tive que me ausentar durante um mês aí e não consegui trazer o meu computador porque eu só tenho um desktop então ele ia ocupar um espaço que eu não tinha onde deixar então a possibilidade que eu tinha era conectar esse daqui em alguma TV me conectar na máquina que estava lá na minha casa então eu consegui acessar dessa maneira conectando na dock acessar através de um N10 que é um parsec outro programa de acesso remoto e continuar navegando normalmente utilizando teclado e mouse aqui como um intermédio pra mim estar acessando a minha máquina de casa sem ela estar aqui comigo bom, diz pra mim aí o que você achou desse recurso celular conectado teclado barra mouse conectado HDMI carregador e deste lado a gente conectou o controle do PS4 via cabo pra utilizar o que vocês acharam desse recurso que possibilita essa pequena dock com a junção do sistema DEX da Samsung lembrando que outros celulares também possuem sistemas semelhantes que transformam basicamente seu celular em um computador portátil então é isso galera eu espero que vocês tenham curtido este vídeo que seja algo interessante pra vocês e que de repente uma dock dessa até surja uma utilidade ali pra vocês eu sei que tem bastante gente que infelizmente não tem acesso a um computador ali mas tem um celular até que decente então seria de repente até prático pra utilização pra fazer alguns recursos principalmente algumas pessoas aqui que eu lembro no canal que comentavam bastante que baixavam jogos de switch via celular e depois tinha que transmitir pro switch então aqui fica mais prático pra você trabalhar lembrando que você pode ainda conectar o HD externo aqui se você quiser ou até mesmo com cartão de memória e transferir tudo que você precisar baixando no celular ou até mesmo os arquivos do próprio celular pra esse dispositivo móvel que você pode conectar via cartão de memória ou USB então é isso galera eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo então a gente se vê nos próximos vídeos então vai deixando seu like aí embaixo se você é novo por aqui se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificações nos nossos próximos vídeos então é isso galera valeu falou e até mais tchau 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 tchau